Fique sabendo de tudo o que acontece no mercado imobiliário, lançamentos, entrevistas, matérias de arquitetura, construção civil, tudo o que você precisa saber sobre o mercado imobiliário. Assista o programa Destaque Imobiliário na TCM Canal 10, toda terça, das 21 às 22 horas e reapresentação aos domingos, das 20 às 21 horas.